Oi gente, eu já vim pra mostrar pra vocês a minha nova vitamina que eu tô tomando. Eu sempre mostro lá no meu Instagram, pra quem não me esquece eu vou deixar, tem o link dele aqui embaixo na descrição. E essa vitamina da marca Vita Health, ela contém vitamina A, B, C, D, E e B1, B2, B3. Além de tudo, ela contém na fórmula dela a biotina, que é bom pro crescimento. E por que que eu tomo essas vitaminas, gente? Eu tomo essa vitamina porque às vezes eu fico meio... Meio não, né? Às vezes eu fico anêmica e também eu acho que eu não como direito as coisas que é necessária pro corpo da gente ficar forte, né? Então eu sempre tô tomando uma vitamina, sempre tô tomando suplemento, essas coisas assim que eu gosto de tomar. E essa aqui, ela é nova, né? Eu gosto dessa marca, ela é de peixe, de A a Z. E eu indico ela pra vocês, porque se você também sente alguma fraqueza, alguma fadiga de vez em quando, às vezes... Às vezes não precisa nem uma intervenção médica, né? Às vezes é falta de vitamina mesmo, falta de comer direito. E se você... Eu, por exemplo, eu não gosto muito de comida, de ficar comendo todos os dias, arroz, feijão, essas coisas. Então eu sempre tomo uma vitamina pra mim não ficar... Não ficar fraca, né? Então é essa. Se você tiver gostado, deixe seu like, se inscrever no canal. Se tiver alguma pergunta, eu vou estar postando ela de novo lá no Instagram, segue lá. Ou pergunta aqui nos comentários mesmo que eu vou estar respondendo pra vocês. Tchau, tchau.